Ano 2017, ninguém outra era Verão agora sobe e flores caem na primavera Por aqui tudo tá mudado, agora a bela que é fera Maluquice hoje em dia é a pessoa ser sincera Não sei se for do mar na vida ou se eu for da atmosfera Biologia pra que se eu posso limar pedera Tirar mais grito da galera, eu não sou bobo, né? Então para crescer eu faço o que a galera quer Pra quem tem muita festa eu posso ter muita mulher Vou contratar uma mina negra só pra vir lamber meu pé Isso é normalidade, você sabe que é Mas se eu dizer um eu te amo, aí sim, se houver mané Nova era é severa, até a morte tá cansada Passa dia, passa noite e a lista dela tá lotada Posso ser sincera, meu nome deve ficar lá Mas antes da minha hora chegar, acho que dá tempo de eu rimar Lito da morte, eu, quem me pariu foi a pista Eu sou a morte da morte e a morte tá na minha lista